Eu sempre tive a vontade de ser pai, mas quando caiu a ficha de que, ó, agora o negócio é sério, bateu aquele medo de, e agora? O que é que eu faço? Não li nada, não estudei nada. Fui preparado para viver, mas não fui preparado para ensinar alguém a viver. E hoje eu tenho uma mistura de medos, na verdade, de não estar fazendo a coisa certa. E eu tenho um medo, sei lá, acho que é um medo meio que social mesmo, de estar relacionado à segurança, que está relacionado a quem ela vai ser e conseguir ser, que tipo de preconceito ela vai enfrentar. E aí eu acho que é mais um, isso só reforça a ideia de você estar presente para ela para todos os momentos. Eu aprendi uma coisa com meu pai, foi que todo herói tem uma fraqueza. Uma coisa que eu vim aprender já na minha adolescência, e meu pai me ensinou isso meio que sem querer, quando eu ouvi chorar pela primeira vez. E hoje eu me entendo cheio de fraquezas também, cheio de dificuldades, cheio de kriptonitas, né, que me causam medo, me causam um certo arrepio. Mas, como todo herói, você está sempre naquela missão de fazer o melhor, de salvar o mundo, de deixar o mundo melhor. E aí você na hora esquece que tem uma kriptonita, ou tem um inimigo querendo te debater, né, ou te derrubar naquela hora. Tudo faz, você torna um cara dez vezes mais resistente, né. Tudo que você reclamava que, pô, acho que eu não vou aguentar, tô cansado, tô com sono, tudo isso some. Enxergar problemas que antes pareciam ser gigantes, como uma formiga, e você consegue passar por cima e superar tudo. Sem dúvida, a coisinha mais importante que eu tenho na vida hoje é ela, não tem pra onde correr. Legenda Adriana Zanotto